É, 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 ó. Em, é, ó. É, ó, índi, ó, manda a ponta em nós. Em, dándi, ó, manda o teu. E ti ótimo, índice, ící, vê, ó, ící, vê, ó. O que você está fazendo é impossível. Keep going like that, yes. Keep going. Keep going like this dance. Ah, sei ou! Ah! Ah! sayou! ah! 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 sei ou! Ah! Ce! Ce! Ei! O nome é Adão, 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 Adão, O nome é Adão, O nome é Adão, O nome é Adão,